E eu sou uma fundação com a Alhanta, dez anos passados, de senhora Imelda Ackmeyer Bermúdez, que é um pilar da nossa cultura de Aruba, principalmente conhecida no bairro do norte. E a dama da cultura está muito gostosa com a Espanha, de antes, e a gente viaja a contribuir na prestaturas que quer fazer uma atividade de engrandecer a cultura de Aruba. Assim, a fundação Alhanta, desde o ano 2005, onde a senhora Ackmeyer não tem mais, e a seguinte geração, assim, atualmente está recordando o fundo para nós artesãs anorubianos. Josie Broca representa a Aruba de um concierto de ABC. O evento é hora de recordar o fundo para ir ao Bonero, e nós temos uma ideia que vim com ele para um concierto multicultural de Isla ABC. Então, na março, a Aruba apresentar esse show na Casa Cultura. Eu vou aqui na Bairro de um concierto de Bonero, e mesmo concierto aqui que eu guardo assim na Aruba, também é Bonero. O Enclê é bem a concierto aqui, nós temos um representante de Aruba, de Bonero e de Kostou. Então, nós tocamos na cantica do folclore. O Concierto na Bairro é o lugar de luna de Juli. E a comunidade de Aruba tem convidado para passar um dia mais dois meses, e nós temos um ambiente cultural no centro do Barrio Nord, e a nossa porta para sustentá-nos artesãs anão local. Obrigado. 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 Obrigado.